Olá meus amores, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem e o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas então se você gosta desse tipo de vídeo de comprinhas já vai clicando aí no gostei porque assim você ajuda muito esse canal e se você não é inscrito se inscreva e seja muito bem-vindo porque assim você vai estar por dentro de todos os vídeos que saem no canal, tá bom? Seja muito bem-vindo e bora conferir o que eu comprei? Bom meus amores, botei, tô falando um pouquinho baixo porque tem um bebê dormindo sim, o Lucas tá dormindo, por isso que tá tudo calminho assim então tô procurando falar baixo pra ele não acordar, tá bom? Continuando, né? Parte 2 das comprinhas comprei esse copo fofinho de vaca e olha o detalhe do fundo do copo, ó olha o detalhe, tá vendo? você vai colocar o líquido e vai cair aqui, ó, como se fossem as tetinhas da vaca tá vendo que dentro? Que da hora, né? aí eu comprei 3 um pra mim, um pro filhinho e pro bebê 3 copos comprei também esse porta-velas, né? ó, que dá um charme todo em qualquer lugar, né? na mesa, pra decoração é ótimo comprei 2 desse comprei 2 desse também ó, que é de estrela também o porta-velas estrela gostei pra caramba, né? porque eu gosto bastante de estrela esse daqui, olha pra isso eu dei até de presente um desse pra minha sogra, ó 10 crona, 6 reais e 2 desse também chique, né? tudo pra decoração eu adoro, gente coisa pra decoração bom, continuando comprei essa como que se fala? tábua, né? tábua de carne mas aí é pra colocar pra decoração pra fazer a mesa posta entendeu? e tava muito baratinho ó tava menos de 6 reais comprei uma dessa que tava baratinho que eu sou dessas, né? economizo até o último comprei esse daqui, ó vou colocar umas coisinhas 15 cromas coisa de 8 reais ó que era pra colocar um biscoito aqui dentro sei lá colocar também fazer uma mesa posta comprei essas formas de silicone que estava menos de 10 reais e aqui na minha cidade forma de silicone é muito cara tanto que eu só tenho uma comprei esse de coração também é de silicone comprei também esses daqui que é pequenininho esqueci o nome esses daqui eu paguei menos de 5 reais cada um aí eu comprei 3 esses potinhos de vidro, tá? aí eu comprei 3 comprei também tá até com a balinha do bebê aqui dentro quem tem criança assim, ó tá até com a balinha do bebê, ó que eu comprei pra ele ó olha que lindeza, olha fazer umas torradinhas colocar aqui, ó olha pra ele que lindeza que lindeza 5 reais ah, e também tem a outra forma de silicone também comprei 3 de silicone isso comprei também esse daqui, ó fica pra pôr no no quarto do bebê que é bem grande ó, bem grande que aí eu penduro assim e coloco os brinquedos coloco as coisinhas dele coisa de 12 reais eu paguei 12 reais sério, gente dá pra levar tudo tudo, tudo se você for você endói estoura cartão de crédito quando chega aqui no Brasil fica louco, né? comprei também essa jaquitinha que é de de chuva, sabe? então ela não penetra a chuva é, não penetra água dentro comprei pro meu bebê comprei mais roupas pra ele mas, o que acontece? ah, coloquei pra lavar então não vai ter como mostrar pra vocês tá? mas essa daqui tava 15 cronas coisa de 8 reais 9 reais uma blusinha dessa quente e não penetra água dentro de chuva praticamente ai bom, agora eu vou mostrar pra vocês umas roupinhas que eu comprei pra mim né? que eu também sou filha de Deus vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei bom comprei uma blusa de frio é longa então com leg fica muito bom e olha a cor super combinou comigo ah, eu voltei de viagem pintei o cabelo tava muito desbotado então ai eu pintei de castanho médio mas ai parece que tá preto azulado né? mas é castanho médio essa blusinha aqui não tá o valor caiu o valor então vou ficar devendo o valor pra vocês bom, comprei essa daqui também que eu acho que vocês viram aí no vídeo né? que eu fiquei usando muito ela lá que eu também gostei né? porque ela é aberta de zíper ó comprei esse vestidinho de manga longa olha pra isso olha o detalhe olha aqui ó o detalhe também todo trabalhado bem bonito e ele não é longo ó ele vai um pouquinho abaixo do joelho comprei esse macaquinho que parece um vestido mas é macaquinho quando eu peguei eu achei que era vestido eu falei não vai dar porque é muito ruim mas é macaquinho olha que cor linda ó lindinha né? essa blusinha tava oito reais uma blusinha básica essa daqui ó que é o pano é um pouquinho o tecido é um pouquinho mais grosso ó também pra usar com calça leve que ela é bem longuinha ó essa outra essa outra essa outra também tecida bem ó bem gostoso tecida a malha tá vendo? e aqui na frente ela fica meio que caidinha com pé e lenço com pé e lenço pra ficar show de bola esse lenço ó super combina essa cor né? gostei dessa cor tava quatro reais cada um eu comprei dois um claro e um escuro esse daqui já é um pouco maior ó é maior comprei essa blusinha deixa eu ver se tá o valor tá 35 cronas 17 reais ó como que ela é ó ó um estampado bem bonito né? comprei essa jaquetinha de sua também falei menos de 20 reais ó e ela é uma cor neutra que combina com tudo e ela já é um pouquinho longa também não gosto de curta ah é duas calças do bebê ó montar o valor isso daqui pra ele dormir 2,50 pra dormir tá bom né? 2,50 olha pra isso não é menino ainda mais que criança perde roupa tão rápido cresce da noite pro dia cresce e também comprei deixa eu arrumar aqui pra mostrar pra vocês calça essa calça aqui é da Levis da Levis e eu paguei 20 cronas aonde que eu vou achar uma calça da Levis de 20 cronas gente do céu olha pra isso e olha o detalhe né? que ela é ragada depois eu vou colocar look vou montar look e colocar lá no meu insta se você não segue na minha insta vai lá no ponto agora somos quatro sem frito apolhar em tempo real então essa calça aqui clara né? ela não é muito apertada mas eu amei comprei uma pretinha básica quer dizer duas pretinhas básicas essa daqui deixa eu falar pra vocês tava 399 cronas porque ela tá super nova tanto que tá até na etiqueta certo? foi 499 aí abaixou pra 399 e eu paguei por paguei por 30 cronas 30 15 reais uma calça dessa aonde pra gente compra? aonde? aqui no Brasil não ó ó uma calça linda dessa olha os detalhes e a outra também pretinha porque eu tava sem calça preta então aí eu comprei essa daqui tá um pouco amassada porque eu tava dentro da mala então amassou mas essas eu acho que mostrei tudo pra vocês que eu não mostrei eu vou mostrar no meu dia a dia né mas eu acho que eu mostrei tudo pra vocês essas foram as compras que eu comprei lá no brechó da Dinamarca como eu falei dá vontade de levar tudo mas como a gente é pobre não dá pra levar tudo se a gente fosse rico também não ia no brechó né mas foi isso que eu quis dividir com vocês quis mostrar pra vocês né eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo se vocês curtiu dê um like pra me ajudar assim você ajuda esse canal a crescer você não tem noção o quanto você ajuda quando você clica aí que gostou se você não é inscrito nesse canal se inscreve aí seja muito bem-vindo porque assim toda vez que tiver vídeo novo você vai estar por dentro então não vai perder nada nadinha de nada tá bom um beijo eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo e até a próxima tchau tchau